Só males são reais, só dor existe. Só males são reais, só dor existe. Prazeres só gera a fantasia. Em nada um imaginar o bem consiste. Andam mal em cada hora, instante e dia. Se buscamos o que é, o que devia por natureza ser, não nos assiste. Se fiamos num bem que a mente cria, que outro remédio há aí se não ser triste? Oh, quem tanto pudera que passasse a vida em sonhos só, e nada vira, mais no que se não vê labor perdido. Quem fora tão ditoso que ouvidasse, mas nem seu mal com ele então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. www.poeteiro.com